Falando de pobreza Há quanto tempo Há quanto custa hoje em dia Falando de pobreza sem ser triste Falando de tristeza sem ser pobre Há quanto tempo Há quanto custa hoje em dia Que não sei de nada Quis saber de tudo Nunca é tudo Há quanto tempo Há quanto custa hoje em dia Que o amor é tudo Que o amor é tudo Muito distante Há quanto tempo Há quanto custa hoje em dia Falando de pobreza sem ser triste Falando de tristeza sem ser pobre Há quanto tempo Há quanto custa hoje em dia Há quanto custa hoje em dia Que não sei de nada Quis saber de tudo Nunca é tudo Nunca é tudo Há quanto tempo Há quanto custa hoje em dia Há quanto custa hoje em dia Há quanto custa hoje em dia